E aí galera, beleza? Dafferson, The Oliver Produções, a nossa comunidade dos artistas, cantores, compositores. Deixa eu acender mais uma luz aqui. Deixa eu ver. Ficou bom? Não sei. Galera, o povo não pode nem beijar mais que o pessoal tá reclamando. Eu tô vendo aqui os stories da Anitta. Aqui ó. Gente, bom dia. Vamos ver. Olha só. Carnaval dá nisso, né? E eu tenho show hoje em BH. Olha lá. E eu tô indo pra lá. Agora eu queria dizer uma coisa. Que eu acordei aqui já no meio do furacão. Amigas aqui lindas também fizeram um favor de colocar na televisão um programa de fofoca. Bem na hora que eu acordo. É, é, é. A Anitta beijou o Neymar. Meu Deus do céu. Qual o problema, galera? Pelo amor de Deus. O cara tá solteiro, velho. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Vamos ver isso aqui. Olha ela falando. Eu sou amiga do Neymar há muitos e muitos e muitos anos. A Bruna ficou chateada, eu acho. Não são pessoas famosas e se cruzam os tares. Que elas são melhores amigas, não. São amigas, não. Eu não sou amiga da Marquesinha. Conheço. Ela foi no meu trio porque o meu assessor de imprensa é grande amigo dela. Então eles estavam curtindo o carnaval. Não tenho nada contra ela. Não tenho nada contra ninguém. Agora, pelo amor de Deus, né, gente? Eu trabalho. Faço meu dinheiro. Faço as minhas coisas. Sou uma pessoa completamente independente. Eu não vou deixar de sair com os meus amigos agora. Se vocês estão inventando. Que eu peguei, que eu deixei de pegar. Infelizmente, não peguei ninguém. Acabei de acordar aqui e me dar conta. Tá de ressaca a menina. Meu Deus, filhos. Eles vão se matar. Acordei, inclusive, um pouco com raiva que saí no zero a zero. As meninas também falaram que eu fazia acontecer. Ai, meu Deus do céu. Eu tava trabalhando também, né, pô? Mas, enfim. Jamais fui pra camarote nenhum pra provocar ninguém. As pessoas que estavam organizando os dois camarotes que eu fui. São todos meus amigos. Estão me chamando há anos. E eu não vou deixar de ir porque tem gente lá, gente. Já é difícil pra caramba a gente escolher qual lugar que a gente vai sair. Já é difícil eu ter dias pra sair. Por isso que quando eu saio, eu vou alopro, eu vou lá, ó, acelerador. Eu aperto o acelerador e vou. Quando eu resolvo me divertir, nos poucos momentos que eu posso. Enfim, calma aí. Agora, ficar falando que eu provoquei. O único que perdeu a linha foi o David de botar aquela legenda nada a ver. Enfim, enfim, enfim. Aí, no final, aqui, a Anitta... Calma aí. A Anitta comenta aqui que ela... Pô, você tá no carnaval ali. Tipo, o pessoal se beija mesmo, se pega, né? Eu acho que a Bruna Marquezine gosta do Neymar e acabou ficando com ciúme, sei lá. Talvez por eles estarem no mesmo camarote, aquela coisa toda. Aí surgiu essa fofoca. Vai ser a fofoca da semana isso daqui. Mas, enfim, a questão é que a Anitta, assim como ela diz aqui nos outros stories dela, né? Ela é uma mulher independente, tem o trabalho dela, tem a vida dela. Não tem nada a ver contra... Não tem nada contra a Bruna Marquezine, mas, enfim, tava lá, ué. Se beijou, deixou de beijar. Qual o problema, galera? Pessoal, tudo vira confusão nessa internet, pessoal. Pelo amor de Deus. Deixa a menina beijar a boca dos caras, pô. Pegar sapinho na língua. Qual o problema? Porra. Tá certo? E o Neymar, porra, ele tá solteirão lá. O cara vai pegando todas mesmo. É assim que segue a vida, segue o barco. Daqui a pouco a Bruna arruma outro namoradinho lá e segue a vida dela também. Agora essas meninas ficam brigando aí, discutindo. Aí o resultado, Bruna Marquezine bloqueou. Se eu não me engano, até deletou o Instagram de tanta raiva que ela ficou, né? Mas a princípio ela tinha bloqueado a Anitta e o Neymar em sua conta. Mas enfim, estamos aqui. Esse nosso espaço aqui é a nossa comunidade dos artistas, cantores, compositores. Quero aproveitar pra convidar você, cantor, artista, a participar dos projetos aqui do estúdio. Hoje nós estamos dando oportunidade a novos talentos. Temos um projeto de audições aqui no estúdio, onde nós estamos cedendo nosso espaço para você, cantor, gravar e seguir sua carreira artística. Então, se você quiser conhecer os nossos trabalhos, no primeiro link da descrição você entra direto no nosso canal principal do YouTube, ok? E esse canal aqui é um canal mais aleatório, onde a gente fala sobre coisas diversas, tá bom? Eu sou o Dafferson, do Oliver Produções. Segue a gente nas redes sociais, ative o sininho pra ficar atento aí nos próximos episódios, tá bom? Eu fico por aqui, um abraço e a gente se vê por aí. Valeu, gente! Fui!